Finalizando, 7634 confirmado cobra, 9841 do cavalo, 0017 do cachorro, 0376 nós tivemos pavão, 1321 cabra, 9189 urso e 126 do carneiro. Na look, cavalo na 9343, 7657 do jacaré, 5004 nós tivemos avestruz, seguido de 6168 do macaco 77, 82 touro, na soma 5954 gato, 539 coelho. Essa é as informações, Luke. Os atrasados do Rio, cobra nesse horário não estava, ela está atrasada amanhã às 11 horas ainda, tá? Junto com touro, borboleta, carneiro e a águia, correto? Ela ainda está atrasada amanhã nas 11 horas. Na look eu já tinha atualizado aquela hora, mas atualizamos atrasados novamente. Touro, peru, porco, jacaré e cachorro. No geral, já tinha saído a cobra hoje mais cedo, já estava marcada. Na look e hoje não tivemos nenhum atraso, tá? Bom, para quem gosta aí, vamos deixar a cruz do dia aí de amanhã, né? Para quem gosta aí, amanhã é dia 7, 17, né? Então amanhã aí a unidade é a 7. Então vamos deixar a cruz do dia aí, pessoal que gosta. Hoje veio aí a cruz do dia. Então amanhã a cruz do dia aí, 7, 0, 3, 6, tá? Pior que tem cobra aí, né? Tem ela na 36. Meu Deus. Tem ela na 36 aí. Cê tá, da noite sai de mim, cobra. Ajuda aí, mano. Tem ela na 0, 36 e na 7, 36. Sangue de Cristo tem poder. Tá doido. Então é isso, pessoal. Tudo atualizado, né?